Vão mirar! Eu vou te ligar! Pronta pra voar! Deixe a noite pra fogueira Caminhando na ribeira Um salto da ribanceira Pronta pra voar! Deixe a noite pra fogueira Caminhando na ribeira Um salto da ribanceira Pronta pra voar! Rúbia! Pego dormindo sozinha pela sala Pra frente é melhor ligar o ventilador Tu tá tão bonita Não vou te aguardar Um sonho infinito Eu vou te ninar Pronta pra voar! Deixe a noite pra fogueira Caminhando na ribeira Um salto da ribanceira Pronta pra voar! Deixe a noite pra fogueira Caminhando na ribeira Um salto da ribanceira Pronta pra voar! Deixe a noite pra fogueira Deixe a noite pra fogueira Caminhando na ribeira Um salto da ribanceira Pronta pra voar! Deixe a noite pra fogueira Caminhando na ribeira Um salto da ribanceira Muito obrigado